A educação é um direito da criança e é um dever do Estado e também da família. Então, para garantir esse direito da criança, as escolas tiveram que se adaptar às aulas virtuais, essas aulas virtuais que passaram a ser ministradas dentro da casa das famílias, dentro da casa das crianças. E essa adaptação que nós tivemos que fazer também com os professores, ele foi um processo gradual. Ele foi um processo que levou alguns dias e nós tivemos que fazer adaptações com todos os professores, tanto os novos quanto os mais antigos, para que todas essas aulas modificadas com critérios diferentes, com recurso diferente que o professor está acostumado a dar, com a preocupação de que a família também está lá assistindo, elas pudessem ser direito das crianças.